Olá pessoas, como é que vocês estão? Espero que estejam aproveitando esse primeiro dia de aula na web. E nesta semana nós falamos o dia da mulher, então eu quero parabenizar todas nós que enfrentamos mais dificuldades do que deveríamos tanto dentro quanto fora da universidade. Vem comigo porque o Drops está começando agora. E se tem uma coisa que todos nós amamos, são as oportunidades de bolsa ofertadas pela nossa instituição. Então fica ligado nessa dica que eu vou dar agora. O grupo de pesquisa GeoRisco do curso de Geografia está ofertando uma vaga para a bolsa de extensão no projeto Multirisco. Você pode se inscrever até o dia 20 de março e para mais informações é só acessar o portal de notícias da UES. E essa dica vai para os que amam ouvir podcast enquanto fazem outras coisas do dia a dia. O programa de pós-produção em demografia da UES lançou o primeiro episódio da terceira temporada do podcast Rasga Aí. O programa existe desde 2020 e traz temas maravilhosos debatidos por convidados muito interessantes. Então escolha a sua plataforma preferida e vai conferir. Então é isso, gente. Pelo tumulto vocês podem ver que sobrevivemos à primeira semana do semestre. E eu espero que fiquem todos bem para o restante. Tchauzinho! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho